E ontem, como nós falamos aqui no Balanço Geral, foi comemorado o dia de São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais. E aí, tradicionalmente, à tarde, aconteceu uma bênção aos bichinhos de estimação. E olha, tinha de todos os tipos mesmo, olha aí. Os fiéis foram até a paróquia São Francisco, bairro Saguassu, na companhia de seus melhores amigos. Cachorros, pássaros, coelhos, até aí tudo normal. Já o Michael chegou com a Jade, uma jiboia, que é o animalzinho de estimação dele. Apesar de diferente e um tanto quanto assustadora, a Jade é super tranquila, olha aí. Até aceitou ficar comigo por alguns instantes e depois nem quis me largar. Mas tá, eu admito, o coração batia forte. Ela é de uma subespécie, né, da realidade de jiboias. Então, assim, é exótico, né? Ela representa a conexão que eu tenho, acredito, tanto com ela como com outros animais, né? Eu acho que tudo é válido, né? Principalmente pela minha fé, né? E claro, o amor pelos animais. Da Jade ao Max, um gatinho muito fofo, cuidado pelo Enzo. Só que ele não é o único. Tem cinco gatos, três cachorros e um passarinho. Ano passado eu já tinha vindo, eu achei interessante, eu quis vir de novo. É interessante mesmo. Os fiéis vêm com os bichinhos e recebem a bênção. Uma ação em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais. Criaturas que se tornaram animais de estimação e que merecem o nosso carinho, o nosso cuidado, jamais o nosso abandono, o nosso descaso, como nós temos visto, infelizmente, hoje, muitas pessoas que não compreendem e não entendem. Quem ama e tem fé e conhece o amor de Deus, como não pode perceber esse amor presente também nas criaturas, como fez São Francisco de Assis. A Sandra estava acompanhada de dois grandes amores, a Tarta e a Aruga. Eles são pra gente como se fosse da família, né? E o que a gente quer pra nossa família, a gente quer pra eles também. Como a gente ama eles, a gente veio pedir a bênção. Todo ano eu venho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí